Recua mais uma vez, dia 26 de outubro, chip do top, recuo só no cabresto e no pescoço, solto, faz galope também assim? Entra na barraca, não se assusta, entra embaixo da barraca, ele abre latinha de cerveja? Nem a porta, nem a porta ele abre, recua, recua só no cabresto É isso, o Vinicius é preparado, até ele se toma, sabe até o que está certo, vai depois a cabeça Ela vai fazendo rodinha, olha lá, o spinning, né? Vira para um lado e vira para o outro, olha lá, vai fazer galope, olha lá Ele brilha, muito, é Olha lá, sem nada É o cabelo da árvore, ele brilha Olha lá, trocando de mão, olha lá, tá vendo? Olha lá, mão, mão, mão de dentro, olha lá Olha lá Trocou para a outra Chipre do top Sensacional Eu vi a prova dele de trabalho, é uma coisa espetacular Linda, né? Olha lá, ele vai trocar de mão, olha lá, trocando de mão, olha lá Desse lado, olha lá, do outro Desse lado, do outro Tá vendo? Trocando Muito fácil, né? Olha aí, trocando de mão lá Dois, um, olha lá, trocou Isso sem nada, hein? Sem nada na cabeça Ó Ó, um tempo só Consegue fazer uma pirueta? Olha lá Pirueta, ó Ó Sem nada na boca Olha lá, pirueta, ó Sem nada Sem nada Muito bom Parabéns Show Tipo Tipo